O que torna um livro uma série ou um filme bom? Se você já se questionou sobre isso, eu acho que você vai gostar do vídeo. Então, continue assistindo e já se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui chamado Inscreves. Você clica e ative o sininho para receber as notificações aqui do canal para não perder nenhum conteúdo. Bom, gente, meu nome é Júnior Costa e bem-vindos a mais um vídeo. E eu já estou aqui para conversar com vocês, bater um bate-bola, uma discussão, enfim. Estou gravando para a playlist do Procrastinando. Vocês sabem que volta e meia eu acabo fazendo um vídeo desses aqui. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, os links estarão lá embaixo com a playlist completa. Bom, a motivação para eu trazer esse tema aqui para o canal é o seguinte. Como eu falo sobre literatura, como volta e meia eu falo sobre cinema, é uma coisa que, assim, é presente na minha vida. Então, assim, às vezes a gente se pega pensando, mas o que será que torna tal obra boa? O que é que ela tem de diferencial? Ela tem algo de diferencial? Enfim, essas questões que vão surgindo ao longo do tempo. Eu acabei para realizar o roteiro desse vídeo pegando algumas informações que eu perguntei para várias pessoas que eu conheço. Para elas, o que é que torna uma obra de arte? E aí você pensa em como filmes, livros, séries, pinturas, esculturas, enfim, boas. Eles falaram construção da narrativa, um elenco, no caso de filmes, histórias bem construídas, histórias que conversam muito com a pessoa que está assistindo, um plot twist, que é aquela reviravolta que acontece no final de livros. Geralmente, no final de alguns capítulos, Agatha Christie tem muito disso. Filmes também de romance policial, enfim, qualquer livro, qualquer obra de arte que tenha, essa atenção ali mais para o final da história. Desenvolvimento do enredo, questão visual, fotografia, elenco, atores bons. E o comentário que fizeram, eu achei maravilhoso, foi quando toca na minha subjetividade, né? Até aquilo que incomoda, geralmente nos impulsiona e nos faz continuar assistindo. Enfim, para vocês perceberem que eu concordo com todas elas. Eu acho totalmente válido essas definições, porque é isso que faz uma obra boa. Mas a ideia não é obra boa com um denominador comum, não é aquele veredito. É o que torna uma obra boa para você. E aí, o que é que transforma em uma obra ruim? Então, será um enredo fraco, personagens totalmente mal aproveitados, enredo raso, a história não te prende, enfim, é entediante? Concordo também. Mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, logo de antemão para vocês, é que não existe uma determinação concreta, porque a arte, ela não é unanimidade. Os cânones são unanimidade. A arte, ela é muito subjetiva, ela é muito pessoal. Então, você tem uma vivência, você passa por experiências das mais diversas na sua vida, e tudo isso influencia na hora que você vai acabar retendo certas informações, certo? Concorda comigo até aí? O ponto é, hypes também é algo meio, sabe, que a gente precisa ficar de olho. Porque, por exemplo, o que são os hypes? É aqueles momentos em que sai alguma coisa, enfim, pode ser lançamento ou não, pode já ter passado algum tempo, e aí todo mundo está falando, todo mundo está comentando que é maravilhoso, que aquilo é aquilo, que aquilo é lá. Aí você vai assistir, e o que você acha? Uma bosta, você acha aquilo ali totalmente superestimado. E aí, a questão é, você está errado? Você está certo? Quem é que determina se você está certo ou não? Porque não existe essa coisa de, ah, é uma obra boa, porque está todo mundo falando. Não, quem disse isso? O que existe é que aquele grupo X de pessoas que estão gostando, talvez estejam se identificando pelos mesmos motivos, e você não. Então, não quer dizer que, por exemplo, aquela coisa de, ah, e Kim também disse que não gosta de lançamentos, é do contra, né? Não é isso. Às vezes, você vai assistir aquilo, e a sua expectativa também te influencia. Já aconteceu muito, eu acredito que já aconteceu com vários de vocês aí, essa coisa da gente colocar tantas expectativas em algo, e quando vê, não é nada daquilo. E olha, isso não acontece só nas artes, na vida como um todo. Às vezes, a gente vai com muita sedal, pode, quando chegar lá, quebra a cara. Um exemplo bem próximo, recentemente, antes de ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui na terça, eu li o Onde Estivesse de Noite, da Clarice. Esse aqui é um livro de contos, eu já tinha lido um livro de contos dela ano passado, e esse aqui eu não gostei tanto. E quando eu terminei a leitura, eu fiquei me sentindo meio mal, porque existe uma aura que, sabe, que meio que fica rodando em torno desses artistas, em que era como se a gente não pudesse não gostar, sabe? Era como se fosse um tacto coletivo implícito, em que as pessoas meio que sentem receio de falar que não gostou, e o que é totalmente normal, entendeu? Então, assim, é normal vocês também não gostarem de Machado de Assis, é normal vocês não gostarem, sei lá, de Paula Pimenta, enfim. Cada um tem uma experiência e cada um vai usar aquilo ali da forma que bem entende. Ninguém é obrigado a gostar do que vocês gostam. O segundo ponto dessa conversa é o seguinte, vamos lá, temos um filme, ou um livro, ou enfim, alguma coisa que alguém gostou muito, e aí eu chego para a pessoa, tá, mas por que você gostou daquilo? Geralmente eu não tenho gostado, um exemplo, eu não gostei e você gostou. E aí você fala, ah, eu não consigo explicar, eu sei que eu senti aquilo tudo, eu achei maravilhoso, tocou no meu coração aquela coisa toda, e eu fico com a pulga atrás da orelha, tá, mas por que você gostou daquilo? E aí você não tem, às vezes você tem argumentos, você embada, porque você gostou daquilo, 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 então, ah, eu acho que a história é muito bem construída, os personagens, eles são muito bem desenvolvidos, e aquela coisa toda, e às vezes não. Às vezes a gente acha aquilo ali tão primoroso, que a gente não coloca aquilo em palavras, a gente não consegue fazer isso. E pra mim, na minha opinião, como eu estava conversando isso com meu namorado há uns dias atrás, que ele passou duas horas e meia falando sobre isso, é que, na minha visão, a única forma da gente não conseguir pôr em palavras do porquê gostou de algo, é quando aquilo nos toca de uma forma intrínseca, de uma forma muito pessoal, muito subjetiva. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu, Júlia, na minha vida, tenho uma ligação muito forte com a época da minha infância, na época em que eu morava em outro bairro, e eu passava horas e horas na rua brincando com os meus amigos, não tinha problema, não tinha preocupação, não pensava em nada da vida. Dava meia-noite, isso ali, 2005, 2006. Dava meia-noite, eu poderia voltar pra casa, assim, tranquilamente. Não existia essa preocupação que existia hoje. Então, é uma ligação que eu tenho muito forte com essa época da minha vida. Se eu vejo aquilo em um filme ou em alguma obra de arte representada, eu automaticamente me identifico. E, então, é assim, é uma questão muito do seu mundo interior que vai estar ali sendo mais aflorado. Então, é por isso que algumas pessoas não conseguem colocar em palavras. Eu acredito nessa visão. Talvez daqui a um tempo, se vocês me perguntarem isso, eu possa mudar completamente a opinião. Resumindo, o que existe são experiências de leituras, experiências de você assistir um filme, uma série, você admira um quadro, uma escultura. Não existe coisa boa ou coisa ruim. Eu sei que deve ter, obviamente, parâmetros técnicos acadêmicos pra determinar se aquilo, nessa visão academicista, é boa ou ruim. Mas aquilo não deve ser a palavra final, sabe, o veredito. Porque as pessoas, elas são diferentes, vocês têm vivências diferentes e vocês estão em fases da vida diferentes. Então, não existe essa coisa de é assim, é assim, é assim. Não, não é. Eu queria saber de vocês, se algum de vocês já passaram por alguma dessas situações que são bem desagradáveis em alguns momentos, em vocês falarem que não gostaram, não se sentiram atraídos, não viram aquilo tudo em certa obra e as pessoas vieram lhe xingar, né? Porque a frase que eu escuto muito, que me deixa puto, é aquela. Você não entendeu. Tem que assistir de novo. Essa é a única opinião que eles têm, né? Essas pessoas que falam essas coisas, tipo, ah, mas você não entendeu. Mas, enfim, queria saber se vocês já passaram por isso. Deixa aqui nos comentários. É o momento de vocês desabafarem. Enfim, eu acho que as pessoas, elas são livres para gostar do que elas quiserem, sem ficar se prendendo às amarras, tanto academicistas, quanto das pessoas mesmas que são escrutas. Porque as pessoas, elas são assim. A sociedade hoje, ela é um lixo. Infelizmente, é isso. Não estou generalizando, claro. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tipo de conteúdo que eu gosto muito de fazer. Adoro fazer discussões, porque quem me conhece sabe que eu falo que, meu Deus do céu, eu acho que eu estou fazendo jornalismo, inclusive, por isso. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. É muito importante que vocês cliquem no gostei, porque ajuda a divulgar o vídeo e que outras pessoas possam conhecer e trocar experiências também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Clique aqui para se inscrever. Se vocês quiserem continuar esse assunto, me sigam nas redes sociais que estarão lá embaixo. E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.